Resíduos orgânicos que geralmente são jogados no lixo têm sido aproveitados por essa instituição que atende pessoas com deficiência no bairro Cidade Operária, na capital maranhense. As sobras eram descartadas e atualmente, com a chegada desse biodigestor, o destino é outro. Uma iniciativa que faz parte de um projeto piloto que, graças a uma parceria entre empresas privadas e o Centro Educacional e Social José Operário, contribui com o meio ambiente. A questão do reaproveitamento dos restos de comida, que às vezes vão para os lixões, e que a gente pode aproveitar para ser colocado no biodigestor e produzir gás de cozinha, que pode ser aproveitado para a produção de alimentos, que nós aproveitamos no serviço que nós temos no centro de adultos para pessoas com deficiência, e o fertilizante líquido que a gente utiliza na horta. O biogestor, nesse tamanho, não é suficiente para suprir a necessidade de um grande restaurante, por exemplo. Existem maiores, mas nesse caso aqui, o equipamento produz fertilizante orgânico que é utilizado na horta da instituição, uma economia que vale a pena. O biofertilizante aumenta a quantidade de nutrientes no solo, colaborando com a qualidade do alimento, além de não possuir agrotóxicos. Com a ajuda do biodigestor, o processo é simples. Basta despejar restos de comida, cascas de vegetais e frutos, com a exceção de frutas cítricas, junto com o esterco animal, dentro do equipamento. Em pleno funcionamento, o biodigestor também é uma fonte de biogás, usado para cozinhar da mesma forma que o GLP. Quando a novidade chegou à instituição, a Sirlene Lima não acreditava que era possível cozinhar com gás produzido com restos de alimento. Hoje, é ela quem garante a eficiência do produto. Não, não tem nenhuma diferença, né? Ele cozinha normalmente que nem o gás, o tradicional que a gente já usa em casa. E quando a novidade chegou, você acreditou que ia dar tudo certo? Ficou na dúvida? Como foi para ti? É, assim, a gente sempre fica um pouco, né? Será que vai dar certo? Mas ele cozinha perfeitamente, não altera o sabor do alimento, então é perfeito. De acordo com a coordenadora do Centro Calabria, 4 kg de resíduos orgânicos são suficientes para produzir 3 horas de biogás. Bom, hoje vendo todo o processo de como o gás funciona, né? Nós temos hoje os usuários do Centro de Adultos, que são usuários que utilizam do gás fazendo alguns lanches rápidos, como o achocolatado, né? O cuscuz, que são os produtos finais realizados no gás, né? E hoje, para a gente, ele traz a qualidade de vida, né? Toda a questão social, toda a questão econômica, né? A questão também é ecológica, né? Então, a gente utiliza ele nesse sentido, né? Nas nossas atividades. O projeto é só mais um exemplo de que é possível gerar economia de maneira sustentável, protegendo a vida. Legenda por Sônia Ruberti